Em nome da Imperial Produções Em nome da CL Produções E eu me lembro bem Foi a primeira vez que eu conheci o amor Ouvi seu coração, minha lágrima rolui Vocês são o refúgio onde eu encontro paz Onde eu pulo minha dor Foi você chegar Pra minhas durações mudar Deus proteja meus filhos Da maldade dos inimigos Foi mó viagem aprender Pentear seu cabelo pra ir pra escola E no futebol meu time tem mais um Mas ele é sério não gostar de história E vocês sorrir, vocês crescer E ensinar e aprender No dia que o medo chega Olhar pro lado, voltar com você Filha me dá sua mão Vou te apresentar o mundo Onde não existe bicho papão Nem medo vem pro meu colo E agora eu tenho mais uma princesa Pra herdar meu amor Tão forte como a natureza Com a leveza da flor Suas irmã tão ansiosa pra te conhecer E eu imaginando E eu imaginando o fuso e eu volto ao meu tempo de criança Por causa de mim Por causa de mim Por causa de mim Filha me dá sua mão Vou te apresentar o mundo Onde não existe bicho papão Nem medo vem pro meu colo Nem medo vem pro meu colo Me segue lá no Instagram Aumba MCJB Pra tocar nos paredões